Olá, o meu nome é Gabriela Marques e este tem sido o meu mais recente trabalho. Eu tenho trabalhado sobre as sombras e sobre a imagem que estes objetos construídos por mim conseguem produzir. Tem sido um processo interessante porque não é algo físico, não estamos a falar de tinta, estamos a falar de uma imagem que vive naquele momento e consoante várias características podem ser exteriores à obra ou então manipulados por mim, como a tonalidade da luz, o ângulo da luz, o local onde as imagens vão ser projetadas, entre vários outros. A maneira como o papel reage e habita no mundo, que é muito efêmera e sensível, tem sido um processo bastante interessante, que passa muito pelo registro, por tentar fixar estas imagens na tentativa de compreender a maneira como elas cruzam, como elas reagem à luz de diferentes formas e conseguem produzir diferentes imagens só com um pedacinho de papel. Interessa-me o promenor e interessa-me este lado mais sensível das coisas.